E aí 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 Será que já deu a hora já? Será que já sonava 45? Meu relógio tá meio... Tá meio mal aqui É, rapaz, não sonava 45 ainda não Ué Isso aí tá valendo? Ih, rapaz Opa, tá começando então 15 minutos aí, mano, o Quiabo está de volta Finalmente, né, mano, o Quiabo? É, rapaz, tamo aí de volta aí, porque a gente tem que tá de volta aí, né? Se não tiver de volta aí, como é que a gente vai tá de volta aí, né? E sem tá de volta aí fica difícil Agora conta pra mim, como é que tá sendo essa coisa de voltar ao trabalho? Ah, rapaz, tá sendo muito bom, viu, rapaz? Eu tô deslumbrado com essa vida aí, viu? Tá deslumbrado com... Cuidado com a bola! Ah, meu Deus! Essa bola te pega, te pega daqui, que é uma coisa horrível Vamos então começando mais um 15 minutos com um e-mail que nos chega do Luiz Freire E aí, Marcelo, beleza? Eu tenho um amigo que se chama Rafael Guaberto E ele não se sente muito bem por ter esse nome O que você tem a dizer sobre esse nome? Um abraço, olha aqui, o Luiz Freire, o Gu é do Rafael, tá? O Rafael Guaberto, então ele deixa o Gu dele aberto, o Gu dele fechado O Gu é que o passarinho come pedra Vira galinha, rapaz Vira galinha Você sabe o Gu que tem Canta feliz, canta contente Então vamos ao próximo e-mail, que é do Rafael Guaberto Não, mentira Que é do Cândido Locefran, de Matão, São Paulo A Diné faz um programa em homenagem ao meu pai, que é guatemalteca Meu querido Cândido, eu sinto informá-lo que seu pai não é guatemalteca Porque o seu sobrenome é Locefran, então seu pai deve ser um alemão que mentiu pra você por crimes na Alemanha Ô meu filho, eu não ser alemão, eu ser guatemalteca E ele aceitou, acreditou, como é que pode, né? Ah, rapaz, isso é coisa de louco, essa vida aí, rapaz Essa coisa de louco, olha aqui, quem nasce na Guatemala é azarado Não é guatemalteca não, porque realmente na Guatemala Vamos ver aqui, Guatemala Vamos tirar aqui quem? Vamos tirar aqui daqui, é Guatemala Guatemala tá aqui, ó Guatemala, o que que tem na Guatemala? Você que é um homem culto, viajado, homem de gol aberto Como é que é isso? Rapaz, a Guatemala tem uns guatemalaquenses, rapaz Sei, e elas são bonitas? Ah, rapaz, não, eles tem uns guatemalaquenses e tem as guatemalaquenses, né? Que são bonitas as guatemalaquenses? São, são muito eróticas e elas têm um estilo muito doido de ser Pode crer, eu não sei nada, muita coisa da Guatemala não Sei que tem praia, sei que tem banana, sei que tem... Seu pai, seu pai, o pai do Locefran, mentiroso, alemão Tem aqueles ritmos, ritmos exóticos, rapaz Aí a gente tá falando do Caribe, não é? O Caribe realmente, veja bem, close no Caribe aqui, por favor Esta região aqui é o Caribe, uma região realmente caliente Uma região cheia de ritmos, não é? Muito interessante, não é, Kervo? Rapaz, o Caribe é meu sonho, rapaz Quero ir para o Caribe? Eu também Imagina um Furfuls on the Beach no Caribe É, rapaz, pô Ir lá nas festinhas do Rick Martin, lá Da galera do Menudo ali Aí não, aí é só, não, festinha do Rick Martin É, realmente É uma coisa que eu não frequentaria Por ter medo, enfim, de sentar no Caribe Então, elas vão Andando no Caribe Quiabo vai pra minha festinha Cuidado, Quiabo, na festa Senão você vai sentar Quiabo, você não me engana Vou te mostrar a minha banana Nessa festinha O Quiabo vai gostar Porque nessa festinha A banana vai descascar Descascar alguém O Quiabo Vem pro Caribe comigo A vida louca Vamos falar agora dos países caribenhos aqui Por exemplo, Aruba Aruba é a terra do swing Troca de casais, não é nada de ritmo não É troca de casal mesmo Vai ser legal, hein, rapaz É troca de casal Aqueles americanos que enchem a cara e fazem o que? A dança do limbo Conhece a dança do limbo? Como é que é isso, rapaz? Depois eu te ensino a dança do limbo Você que gosta de Rick Martin Agora, coisa interessante Sobre Trinidade e Tobago, por exemplo Uma coisa interessante sobre Trinidade e Tobago Que é o seguinte Trinidade e Tobago foi lá que nasceu o Calypso O Calypso nasceu em Trinidade e Tobago E Harry Belafonte é o pai do Calypso Eu não sei se vocês sabem Mas o Calypso quando ele surgiu Ele surgiu com discussões políticas Quer dizer, o pessoal de Trinidade e Tobago No Carnaval discutia política através do Calypso E no Brasil também é assim Você vê, por exemplo, citando um trecho Bastante político da Banda da Lourinha Que diz o seguinte Chulepe, chulepe Eu vou te dar banho de gato Eu vou te dar Vou te lamber paixão É mesmo político isso Chulepe, chulepe Eu vou te dar banho de gato Eu vou te dar Vou te lamber paixão Chulepe, chulepe Política pura, né? É, total política isso aí Agora fica imaginando aqui se a MTV Realmente tivéssemos uma MTV Em Trinidade e Tobago Como seria a MTV Trinidade e Tobago? 3, 2, 1, gravando É, toda ela Essa é a MTV Trinidade e Tobago E estamos aqui Com meu irmão Macao Como está, Macao Ah, estou muito pedido Tinha Tá rara tá rara Bom e hoje, em la MTV Trinidade e Tobago Você vai se quedando Com os sucesses No para para tudo Não aparece ninguém assistindo a nós Assim mesma pessoa Olá Ud que está sintonizado em MTV Trinidade e Tobago Estamos começando agora o Top 3 de Trinidad de Tobago. Sim, pois Trinidad de Tobago só tem três músicas. E o número 1 de hoje com vocês em Trinidad de Tobago, MTV, é... Hey, Harry Villafonte. Olá! Com vocês, Rueda. Isso sim, ó, isso é uma boa música, tá vendo? É erótica, rapaz, ó. A gente fica achando que não é uma excelente canção do... Dá vontade de alisar o Mamilo aqui, rapaz. É, o que é um esquisito, o negócio de quem ir na festinha do Rick Martin. Não sei se você sabe, mas o Rick Martin, ele monta na Alambretta. Que nada, rapaz. Rick Martin é uma pegadora aí. Ele é mais pegador que Evandro Mesquita, rapaz. Ok. Bom, vamos então agora para Porto Rico. Porto Rico é o negócio seguinte. Para você, o Mamilo que está nos assistindo, você que trafica drogas nos Estados Unidos, esse programa também é para você, porto-riquenho. Aliás, um abraço para ele, o grande porto-riquenho, Rick Martin, a terra dos menudos. Rick, Robbie, Bobby, Charlie, Roy and Ray. Los menudos de Rico, de Porto Rico. No se reprima, no se reprima. No se reprima. Também, agora tem um lugar no Caribe que eu gosto muito, que é o Triângulo das Bermudas. Amigo, você que perdeu seu celular, que perdeu sua carteira, o Ulisses Guimarães, está tudo lá, no Triângulo das Bermudas, onde tudo se perde. Olha, o Triângulo das Bermudas é um lugar bem lelesque, né? Porque todo mundo usa bermuda, o negócio e tal. Imagina como é que deve ser um repórter do trânsito no Triângulo das Bermudas, né, cara? Como é que é? Estamos aqui sobrevoando a Avenida Taquetel, aqui no centro do Triângulo das Bermudas. O trânsito flui bem, na esquina com a rua Bermuda Cargo, o trânsito flui tranquilo. Já na Avenida Ulisses Guimarães, o carro, não, desapareceu. O trânsito acaba de desaparecer, nesse momento. E o helicóptero desapareceu! Eu estou caindo! Eu estou... É horrível. O Triângulo das Bermudas... É o... O Triângulo das Bermudas é um lugar realmente traumatizante. Agora, eu queria muito visitar o Triângulo das Bermudas, rapaz. Ah, rapaz, eu também ia ficar lá amarradão com as minhas bermudas lá. É verdade, tudo lá some, então é um lugar muito curioso, muito peculiar. Agora, meu amigo, diz uma coisa pra você, quem é que está escondido no Triângulo das Bermudas? Quem está escondido no Triângulo das Bermudas? Fofão, não sei. Você que pensa que é dono do mundo, e não se toca que ele não é seu. O Homem Cueca, será? O Bozo. O Lalao deve estar no Triângulo das Bermudas, velho. Só acho que o Calbi Peixoto. Viver no mar de rosas... O Bin Laden. O Bin Laden. O principal Sid Baird, do Pink Floyd, deve estar por lá, escondido. O Lalao deve estar no Triângulo das Bermudas. Sei lá quem está escondido nos Triângulos das Bermudas. O Jack. Do Lost. A Mara Maravilha, não sei. Eu estou aqui. Meu amigo. Que maneiro. Meu amigo, maneiríssimo. Eu tinha playboy da Mara Maravilha, rapaz. Falei. Falei, sapateta. Olha, e agora, eu queria muito pro Triângulo das Bermudas, hein? Deve ser um lugar fascinante mesmo. É, o problema é se perder lá, e tu se perde violento lá. A parada lá é se perder mesmo. Eu tenho certeza que a ilha de Lost é no Triângulo das Bermudas, não há dúvida. Agora, outro país muito legal e curioso do Caribe é o Haiti, meu amigo. O Haiti é o seguinte, você que está meio sem dinheiro, você que quer fazer um turistão sem dinheiro assim, você pode se alistar nas forças de paz da ONU e ir para o Haiti. Aliás, o Haiti é muito importante para nós brasileiros também, porque ele inspirou o primeiro rap genuinamente brasileiro do Mano Caetano Veloso e do Mano Gil, Gil Brother, não é que foi o Haiti, não é aqui. Aqui é mais ou menos a letra. Você conhece essa música, né, Mano Caetano? Conhece, rapaz. O Haiti... Não, mas essa é a parte bichona da música, né? Antes dela, ela tem uma parte assim. Quando você for convidado para subir no adro da fundação da casa de Jorge Amado, para ver do alto a fila de soldados quase todos pretos, dando porrada na nuca de malandos pretos, de ladrões mulatos e outros quase brancos, tratados como pretos só para mostrar aos outros quase pretos e aos quase brancos pobres como pretos, como é que pretos, pobres e mulatos e quase brancos, quase pretos, de tão pobres são tratados? E não importa se os olhos do mundo em teto chato, né? Ah, rapaz, a letra é muito bonita, muito poética. A letra é boa. Agora chega uma hora que o Caetano resolve, né? Aí rola o Haiti não é aqui ou é aqui, né? Essa que é a dúvida que ele põe para a gente. O Haiti é aqui ou não é aqui? Eu não sei, rapaz. Aqui não é o Haiti, não.